Música Alô de Bobeira Fest! Música É isso aí Paratiga! Tá começando o segundo dia de carnaval por aqui! Domingo de carnaval aqui é nesse clima! Oh! Paratiga doida! Bomba, 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 bomba aqui! Vários homens, bomba, 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 bomba aqui! A galera do de Bobeira vai cantar comigo aí! Os manão dão tipo bomba e as minhas bumbum prender! Vai dar, vai dar, vai dar! Voltamos de Paratiga, oeste da Bahia! É carnaval com polentinha mesmo! Muito feliz de estar aqui, agradecer a presença de vocês! Polentinha, pela terceira vez aqui em Paratinga, oeste da Bahia! A gente tá conquistando nossos passos aqui nessa região agora! Uma banda que já rodou o Brasil inteiro, graças a Deus! Chegando aqui, aceitando, tendo a aceitação da galera! O pessoal curtindo a polentinha é muito bom! Arrastão total, hein! Porra, é o arrastão do carnaval, porra! Tamo junto e misturado, esse é isso! Dizem que é gostoso, na alegria do povo! O calor, a energia! Passa pra gente, a gente transmite pra eles em música! Então, negão, sucesso! Som, som, vamos curtir o som! Trega, bebida, tirou! Uh! Carnaval! Maravilhoso! Tô gostando sim, curtindo! Então, o carnaval de Paratinga é o mais novo que tem! Não é o Júlia? Meu nome é Júlia! O nosso carnaval é uma grande tradição na região! E eu fico muito feliz de estar participando dessa festa! A galera do Guilherme joga a mão em cima e chacoalha! E que continue assim! Muito linda! Muito linda! Salvador! Salvador! Vim de Belo Horizonte! Belo Horizonte, isso! Não é melhor o carnaval? O carnaval aqui! É melhor o carnaval assim! Muito bom! Muita paz! Ótimo carnaval aqui! Tô adorando! Peça muito boa! Bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomba E não vou chorar, respira e canta pra mim E nem vou Foi a terra, encontrou Foi sincero nosso amor Mas chegou o fim Então pra fechar essa noite, essa madrugada, chiclete, meu amigo, que tá aqui, e aí, se a galera pode esperar de você, tá todo mundo na expectativa boa, né? Chegamos de manhã, a gente já chegou em um pique total, um maravilhoso restaurante aqui, super bem tratado, receptividade maravilhosa, e eu acho que o que a galera quer realmente é o que a gente tá conseguindo transparecer, que é a alegria, é um carnaval de paz, a baratilha tá de sucesso, tá realmente de parabéns. Nossa cidade maravilhosa É pra sair do céu, sair do céu Tem ideia, tá batendo pelo céu, pelo 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 céu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem... A melhor última ideia... Tem ideia! Ricardo Sanz, ele já chega! Vem! Aqui na favela... Opoz na banda! Você tá aqui mesmo? Não... Goiânia! Goiânia! Goiânia? É! Tá com o tipo de soa! Muito! Você é baiano ou baiano? Eu sou baiano, minha família é baiana. Mostra que você é baiano. DJ Lucas aqui, como é que é essa experiência? Maravilhoso demais tocar aqui em Paratinga, né? Minha primeira vez, estou muito emocionado e gratificado. Eu sou Damião, da banda Detonados do Arrocha. É um prazer estar aqui nessa cidade linda, maravilhosa. Agradecendo aos prefeitos Marcel, pela oportunidade de estar abrindo espaço para os artistas daqui de Paratinga. Vai e toma, sua gostosa! Vai e toma! E vai e toma, sua gostosa! Vai e toma! E vai e toma, sua danada! Vai e toma! E vai e toma, sua gostosa! Vai e toma! E vai e toma, vem. E vai e toma, sua gostosa! Vai e toma! Vai Thomas, vai gostosa Vai Thomas, vai gostosa Vai terminar essa noite super gostosa Que já entrou na madrugada Olha só como é que ele tá baratinga Pura energia, pura swingueira Que guiqueto, que carnaval é esse? Meu pai te ama Eu preciso te ter Saiu Meu pensamento é Me derrubar Mas é essa Eu sorri Você que é barato Que vontade de te derrubar Eu acho em você, mas eu quero Eu acho em você, mas eu quero Meu pai te ama Meu pai te ama Meu pai te ama Meu pai te ama Meu pai te ama